Ae, molecadinha! Ae, molecadinha! Põe a cara aí! Ae! Ae! Fazer um salto de baby jump agora no viaduto da Emigrant. Dois amigos meus aqui pra assistir o salto e pra registrar tudo pra filmar lá de baixo. Tamo juntos! Nice! A Serra do Mar aí o gatinho vai pular aqui perto aqui da da Emigrantes ele vai pular daquele ponto a gente tá aqui no parque estadual da Serra do Mar é proibido fazer filmagem aqui não podia nem tá aqui mas tá tudo certo a viatura e vamos e vamos aguardar aí em breve voltaremos com com mais atualizações o Daniel e o câmera Marcelo que que é o Daniel? sentindo que o Neto tá chegando lá já e a galera tá mais nervosa que ele aí que hoje que lá e ó, tá vindo o bumbo aí ó se liga aí galera o Neto chegou lá já tá lá na ponte mandar o pulo a gente já pode avistá-lo tá se preparando tá se preparando ele aí velho caralho maluco aí cairado moleque uuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu caraca lá de siado é drenareira aí tem que ter pra pular Obrigado.